Quando a noite cai, o desconhecido sai pelo lugar. Alguma coisa se esconde no meio do mato. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio. Mas sabemos de uma coisa, nunca cai o desconhecido de frente. Pois pode ser algo bom ou algo ruim. Existem muitas histórias de gente que desafiou o desconhecido. Algumas acabaram desaparecendo, outras voltaram com vidas. Pode acontecer com elas. Porém, existe uma coisa que nunca se pode ter certeza. O desconhecido nunca irá ser descoberto. A não ser que alguém queira saber disso. E com casos como esses, as pessoas acabam desaparecendo. Porém, mesmo que a pessoa não queira saber se é um desconhecido. Ele mesmo vem atrás dela. E pode vir em várias formas. Tanto de uma forma legal, ou uma forma agressiva. E nesse caso, você já sabe o que seria. Nesse caso específico, uma mãe da época das cavernas, com seu filho, estava aparentemente fugindo de alguma coisa, ou de alguém. As suas pegadas foram encontradas depois de muito tempo. Porém, há parte da história que até hoje ninguém sabe o que é. As pegadas mostram que a mãe acaba voltando. Porém, sem o seu filho, até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Muito provavelmente, a criança foi pegada por alguém, ou por alguma coisa. Até hoje não sabemos o que pode ser. Porém, eu posso tentar especular sobre isso. Eu já aviso que pode ser um pouco chocante, por ter uma criança no meio. Então, viajante, se acostumem e se preparem. Pois agora, eu vou lhe mostrar a história sobre a mãe e seu filho. Que provavelmente foi pego por alguma coisa. Eles provavelmente fugiram de alguma coisa. Já que provavelmente, somente animais poderiam causar medo a um homem da caverna. Ou outra tribo rival. Mas provavelmente foi algum animal. Eu tenho certeza disso. Eles tentaram fugir. Com a mãe e o filho no seu colo. Ela estava desesperada. Pelo seu espaço, dá pra ver que estava incorrida. Tinha alguma coisa errada com aquilo. Alguma coisa estava assustando ela até animais. Eles provavelmente fugiram. Talvez para alguma floresta. Ou algum lugar para se esconder. E foi aí que entrou o problema. Ela sabia que não estava sozinha. Tinha alguma coisa ali. Por ter menos energia do que um animal. Ela provavelmente se canseou no meio do caminho. E teve que parar para descansar. Junto com seu filho. E aí que está o problema. Enquanto estava descansando por um tempo. Acabou rindo alguma coisa ali perto. Claramente era algo grande. Então foi aí que ela viu. Ela viu os olhos. Aqueles olhos. Aqueles olhos que antes estavam atrás dela. Ela sabia que aquilo ali não era normal. Provavelmente algum predador. Ela teria que fugir dali o mais rápido possível. Mesmo que está esfaçada. Mas aqueles olhos. Aqueles olhos. Não a deixavam se mexer. Estava paralisada de medo. Não poderia reagir. E sabia que aquilo ali era perigoso demais para ela. Mesmo assim. Com seu filho em mãos. Ela tentou. E tentou. Se esforçar ao máximo. Para salvar a sua cria. Porém. Por algum motivo. Ela quando estava tudo a correr. Acaba caindo. Tropeçando. E o seu filho cai longe. E quando ela retoma a consciência. Ela vê aquilo ali. Aquele era o ser que estava atrás dela. Aquele predador. Que a perseguia durante muito tempo. E ela sabia que era ele. Os olhos já entregavam. Aquele olhar sádico. E maligno. Mostrava. O quão irado estava aquele animal. Por alguma coisa que ela fez. Ela se sentia gélida como a neve. E aquele olhar frio. Aquele olhar maligno. Estava a encarar ela. E o pior. O seu filho. A coisa que ela mais amava. Embaixo daquela pata. Aquela pata com garras. Que estavam enfincadas na criança. Ela estava congelada de medo. Para agir naquela hora. Ela não poderia fazer nada. Sem sua tribo. Ou uma arma. A única coisa que ela pôde fazer. É correr. Eu quero lembrar a vocês. Que a partir daquele momento. Onde ela estava correndo. Ninguém sabe o que aconteceu. Eu tentei implementar. Com algo que eu acho que aconteceu. Não levem isso como uma verdade. Mas sobre vocês. O que vocês acham que aconteceu. Então. Ninguém sabe. Deixem as suas opiniões. Eu quero saber o que acharam do vídeo. Eu espero que curtam. E que se inscrevam. Pois agora. Eu irei para a minha caverna. Porém. Antes de ir. Eu quero lhe dizer uma coisa. Não confie no desconhecido. Eu irei para a minha caverna. 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 Eu irei para a minha caverna.